A polícia investiga a morte de um jovem na zona leste da capital. O outro irmão foi internado e está em estado grave. A repórter Priscila Gama traz as informações ao vivo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Marcela. É isso mesmo. Este caso ainda é investigado pela polícia, mas o que se sabe até agora é que os dois irmãos ingeriram uma grande quantidade de veneno para rato. E por isso, o Elso Carvalho de Oliveira, de 30 anos, chegou a morrer, mas o Celso Carvalho de Oliveira, de 28 anos, o outro irmão, segue internado no hospital Platão Araújo. A polícia ainda não sabe ao certo a quantidade que foi ingerida pelos dois, mas segue ainda em apuração. Tudo aconteceu depois que a mãe deles faleceu no fim da manhã de hoje e eles seguiram para casa no Jorge Teixeira e lá eles fizeram a prática, ingeriram uma quantidade alta de veneno para rato e acabou acontecendo isso, Marcela. Mas a polícia ainda segue em apuração deste caso. Obrigada, Priscila. Daqui a pouco a gente conversa mais ao vivo. Quatro homens foram presos com 20 quilos de cocaína no Parque das Laranjeiras. Eles são ligados à facção criminosa FDN. Houve troca de tiros no momento da prisão e um dos bandidos foi atingido na perna. A droga foi avaliada em 500 mil reais. Ela estava escondida em dois veículos. Com eles, a polícia também encontrou um revólver calibre .38. No grupo estava Celso Alves dos Santos, acusado de matar Mário Saboia de Albuquerque Neto, testemunha na justiça do caso Wallace e enteado do ex-policial militar Moacir Jorge da Costa, o MOA. E hoje o ex-policial militar, o MOA, foi a julgamento pelo homicídio do traficante de drogas Cleomir Pereira, o Caçula, em 2007. Ele havia confessado o crime, mas dessa vez mudou o depoimento e disse que foi forçado a confessar. Durante o julgamento, apenas uma testemunha, a mãe de MOA. Esta é a segunda vez que ele vai a júri popular pelo assassinato de Cleomir Pereira Bernardino, o Caçula, morto em janeiro de 2007, com 14 tiros em frente à casa dele no São Jorge, Zona Oeste. Além de MOA, participaram do crime Rafael Souza, filho do ex-deputado estadual Wallace Souza, já condenado, e Mário Rubens Nunes da Silva, o Mário Pequeno. No primeiro julgamento, em 2012, Rafael foi condenado a nove anos de prisão. MOA e Pequeno foram absolvidos pelo Tribunal do Júri, mas o Ministério Público Estadual recorreu da sentença e requereu um novo julgamento apenas para MOA, o que foi alvo de críticas do defensor. Se quem deu 14 tiros foi condenado e condenado corretamente pelo outro tribunal, é por homicídio simples. Se o que dirigia o carro para ele, que era o motorista, o tribunal absolveu. Me diga uma coisa, por que razão condenar o MOA de novo? Com base em quê? O Ministério Público do Estado recorreu a um novo julgamento porque havia provas suficientes para condenar MOA, além da confissão dele na participação do crime. No processo também estavam os depoimentos de uma advogada, do delegado responsável pelo caso e de um dos membros do grupo criminoso ao qual MOA pertencia, Flávio Augusto Coelho, o Flavinho da 14, assassinado em 2010. Mas a defesa mudou de estratégia e o depoimento do réu foi totalmente modificado. MoA responde por sete processos entre homicídios e tráfico de drogas. Ainda nessa edição, daqui a pouco a gente volta a falar mais um pouquinho sobre o julgamento do ex-policial militar Moacir da Costa, o MOA. Bom, e nesta terça-feira uma joalheria foi assaltada no centro aqui da capital e o detalhe é que os bandidos fugiram a pé com mais de 100 mil reais em mercadorias. O assalto foi por volta das nove e meia da manhã na rua Guilherme Moreira. Logo depois que a loja abriu, dois homens entraram e renderam os seis funcionários. Os dois bandidos entraram de cara limpa e armados com pistolas. Aqui dentro da joalheria, eles vieram direto nas joias mais valiosas. A nele de formatura, todos, aliança todas, cordões, pulseiras, todos. O prejuízo foi de mais de 100 mil reais. O pior é que as câmeras de segurança do local estão quebradas. Para a minha infelicidade, ontem deu um pane no sistema e eu chamei um técnico para consertá-lo. Ficou de remontar hoje e nesse período eles vieram. Mas a polícia vai utilizar as câmeras de lojas vizinhas. Nesta imagem, os dois criminosos passam correndo com as joias na mão e também com uma bolsa. O caso é investigado pela delegacia especializada em roubos e furtos. Depois do intervalo, agricultores familiares da M010 são incentivados a ampliar a produção em dia de campo. Você confere já já. Música 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 Música